O município de São Gonçalo ganhou o Hospital da Mulher Gonçalense, doutora Zilda Arnes. O presidente da LERJ, deputado Jorge Pisciani, prestigiou o evento ao lado da prefeita, parecida Panicé. Pisciani parabenizou a prefeita pela realização e falou sobre a importância da inauguração. A prefeita Panicé também inaugurar, numa cidade importante como São Gonçalo, um hospital específico para tratar das mulheres gonçalenses. Isso é uma alegria muito grande. Eu estou aqui num chamamento da prefeita Panicé, do Márcio Panicé, mas com grande alegria. Com grande alegria, porque eu sei a importância que isso terá na vida real, na vida das pessoas. A prefeita agradeceu a presença do presidente da LERJ e ressaltou a ajuda dada por ele ao município. Quero agradecer o Pisciani, o Jorge Pisciani. Sabe por que eu gosto tanto dele? Porque ele diz sim, sim, não, não. Se ele diz sim, você pode ir para casa descansada, o que vai acontecer. Mas ele também nunca diz sim, quando ele não pode dizer sim, ele diz não. Nós reconhecemos, eu como deputada, trabalhei com você, sei que você é uma pessoa de palavra, de trato, de compromisso. E nós estamos aqui, dizendo para você, me preocupa até quando você não vem a São Gonçalo, eu disse que você surgia para sorar a Santos. Diversas vezes, porque estávamos preocupados e tenho com certeza que nós temos, viu, temos certeza pela sua seriedade de compromisso. Que é um homem vale, meu pai me ensinou, que é um homem vale pela sua palavra. E você vale pela palavra. E hoje fechamos esse ciclo, entregando ao povo gonsalense o Hospital da Mulher Gonsalense. Um lugar de referência para a valorização da vida. O Hospital da Mulher Gonsalense e o da Arnes, que em pouco tempo, tenho certeza, será referência na região metropolitana.